Eu chamo Mônica, eu sou enfermeira de formação, mas o meu sonho desde criança era escrever e eu sempre escrevia, desde a adolescência. Perdi muita coisa pela vida, cuidar de filho, sustentando. E com 56 anos eu publiquei meu primeiro livro, consegui organizar meu livro de poesia e vou falar algumas coisinhas aqui que eu escrevi, espero que vocês gostem. Como eu publiquei tardiamente, eu tenho mais uma pegada contemporânea, como se eu tivesse absorvido os mesmos tempos em que eu estou fazendo a publicação. Uma bem simples linha que chama Estados. Evaporar-se requer que se ferva a alma. Após o calor, dolorosa a liquefação. E a quietude a cada célula que sólida se torna. E a dor de fundir-se ao mar, escorrer. Esse é meu livrinho, é uma autopublicação, não faço parte de nenhum coletivo, tá? E um dia eu trago aí para vocês, melhor. Chama-se Arquiteto Oculta, porque as mulheres devem saber o quanto que a gente constrói e não leva fama, né? São os outros que levam a fama. Como enfermeira, eu vivenciei muito isso, a gente dá sustentação para todo o sistema de saúde e quem leva fama é o médico. E enfermagem é uma profissão escritamente feminina, por isso eu falo, assim, de cadeira e de vivência dos meus 58 anos. Vamos lá. Eu assisti um filminho uma vez que chama Patterson. É um filme cultural e ele fala de um moço que era poeta, mas que nunca conseguia terminar o poema dele. E a todo momento aparecem elementos como se ele fosse explodir, porque era tudo tão metódico, tudo tão... E esse moço, o final do filme, eu não vou contar, mas tudo fazia referência a fósforos a fogo. E aí eu escrevi dois poeminhas para esse filme que eu chorei, eu acho que foi o único que eu chorei no filme, mas é maravilhoso. Patterson. O fósforo, o fogo, o áspero, o inflamável. O risco, o insípido. O cotidiano, o dia de fúria. A poesia. Que tudo permeia a calma e a tudo internece. Muito bom. Aí é assim que o próximo filme. Patterson 2. Chorei, porque assim, desta forma, eu nunca seria. Tão terna e tão doce. Nem peixe, nem humana. O fogo sou eu, consumida em mim mesma, cinzas. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL